É um litoral de coqueiro, adoro coco, um negócio bom, né, gente? Ó, que amor, ficou bem legal, né, esperar secar. Aí lá atrás, vejam só, vai ficar bonito se vocês colocarem lilás mesmo. Esse pincel é muito bom, viu, da Keramik, da série 705, número 2. Ele tem uma ponta muito boa. Então, vamos lá pro, eu vou pro lilás. Ó, pra vocês olharem aqui, ó. Tá tudo aqui, ó, nesse cantinho, tá? Então, vou pegar aqui um, essa cor aqui, ó, um pouquinho de lilás, ó, que ficou um, tipo um cobalto turquesa, né? Pra fazer uns matinhos aqui, uns coqueirinhos aqui, ó. A pessoa não tem o que fazer, né? Já basta tanto detalhe que tem. Mas a pintura, ela tem que ser isso, né? Ela tem que ter uma... Tem que sentir prazer de tá fazendo, né? Não é pressa pra acabar. Tem que ser uma coisa nossa. Essa ponta tá muito boa, hein? Da Keramik. Muito boa mesmo. E coqueiro é fácil, né? Coqueiro a distância é fácil. Não é fácil quando você tem que fazer ele... Com as palhas, assim, o... E todo o design dele é... De uma sensação de proximidade, né? Aí é lasqueira. Quando é assim, é legal. Ó. Aí você diminui o tamanho, né? Porque tem que fazer a sensação que... Tá lá no fundo. Tá? Então... Diminui. Ó. Fazemos aqui atrás. Fechar um pouco aqui, ó. Pode até ser um... Agora dá pra entrar aqui com um pouquinho mais de verde. Se é piguinho. Principalmente nesse aqui, ó. Que aí ele vai lá mais... Aí ele fica mais próximo, né? Do que... Dessa outra seção aqui, ó. Você tem que fazer degradê de cores, né? Quando você vai lá pro fundo. Então, você vai... Você vai clareando, tá? Sempre. Porque você tá perdendo nitidez, né? A coisa tá ficando distante. Ó. Tá? Aí vamos colocar roupa aqui nos personagens. Esse mesmo pincel... Eu vou pegar do ocre. Ó. Aí eu vou colocar aqui na... Na roupa desse aqui da frente. Tá? Aqui tem outro. Vou colocar nesse aqui também. Cuidado pra não perder o... O movimento dele. Até pra colocar um pouco aqui, ó. Fica bonito. Tchau. 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 Não quero perder aqui a minha luz. Agora vou pegar um pouco de verde 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 essa figurinha aqui, deixa eu ver bem ali, ele tá com o braço, ele tem o braço esticado, faz o movimento, colocar aqui na, ele tá pra cá, ele passa aqui, ó. Tchau, tchau. 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 E aqui tem mais um. Tchau. 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 Tá legal, hein? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tem alguma coisa aqui. Aqui eu usei mais o do Han Amber, não foi? Ó, vai estar ficando muito bonita, hein? Então, deixa eu voltar aqui, pô. Tipo, o Han Amber. Aqui é o braço do personagem, né? Não vai perder de vista, tá? Escurecer um pouco aqui, aqui é a sombra. E a gente ainda vai mexer um pouco na... Tá? Na... Nessa água. Olha, o próprio pintor, ele faz essa área aqui bem confusa. Então, eu vou ficar sofrendo. E vou só dar mais uma camada aqui. Olha lá. Esse veleiro aqui atrás, ele vai ficar realmente mais claro, tá? Se eu só ajeitar a ponta dele aqui, ó. Contornar aqui. Mas eu não quero perder essa claridade dele. Ó, tá? Aqui é linha água. Então, eu também não vou perder aqui, ó. Ó, fazer uma leve sombra. E esse outro a gente vai mexer. Então... Olha só que legal, né? Agora, a gente só precisa ajeitar aqui. Eu vou voltar com a... Com a tigelinha de porcelana. Quando isso aí foi parar. Sei não, cadê? Ah, tá aqui. Ó. Pra pegar aqui um pouco dessa cor. E terminar essa espuma. Nessa área aqui. Tá? Então, não vamos perder de vista aí a... O efeito que a gente já conquistou. Ó. É um lugar ou outro aqui que a gente... Ó, aqui tá. Tá. Esse veleiro aqui atrás também. Ajeita ele aí. Ó. Certo? Ó. Ó. Faz uma... Serpenteia aí um pouco. Ó. Aqui também. Coisa leve. Ó. Aqui é quebrado mesmo. Ó. Tchau. Ele aqui, sabe assim, ele tem que criar onda aqui, então, deixa eu diminuir aqui um pouco a altura, né? Ó, a outra aqui, então, só ajustando, tá, gente? Opa, cuidado pra engagerar. Agora aqui, ó. Ó, a outra aqui. Ó, a outra aqui. Ó, a outra aqui. Olha, pessoal, tá vendo? Como ficou legal? Isso aqui. E aí, vejo depois. Bem, pessoal, olha só, né? Como está ficando bem legal. Agora eu vou fazer essa haste pra gente, então, partir pro uso do tirar linhas. E antes, deixa eu pegar aqui um pouco de azul, deixa eu pegar aqui um pouco de azul, vou colocar aqui rapidinho, em volta desse... só pra fazer uma sombrinha, né? Só pra fazer uma sombrinha, né? Isso é importante, né? Isso é importante, pra gente olhar sempre a sequência, né? as coisas, né? As coisas, pra não ficarem soltas, sabe? Assim, ó, assim, ó. Você vê uma sequência de lá, ele vai ver, né? Sim, é essa haste. Deixa eu ver onde mais tem haste. E a gente tem uma... Aqui seria meio mal, ó. Eu vou deixar assim mesmo. Então, eu vou pegar... Eu vou pegar até a retina tostada. Vocês estão vendo aqui esse cantinho? Ó. Misturar aqui com o azul, que aí ele vai ficar um pouco cinza. E aqui, ó. E aqui a gente vai com calma. Então, eu vou preencher primeiro a lateral esquerda. Veja como é difícil, né? Manter a mão reta. É que eu tenho que... Como agora a prancheta tá... O papel tá preso na mesa. Tá? Aí... Eu não queria perder esse branco, não. Eu vejo que tá bem interessante, né? Então, eu vou lavar aqui o pincel. E trazer só ele úmido pra eu diluir aqui um pouco. Espera aí. Acho que foi muito. E vai com calma, né? Porque a sombra dessa haste está no lado interno, né? Onde a luna se encaixa, tá? Pra eu não esqueçam disso. Aqui também tem... Peraí, deixa eu lavar. E aí... Amém. Olha lá, ó. Que legal, hein? E essa aqui também tem aqui, ó. Agora aqui eu vou precisar, aqui eu vou colocar um pouquinho mais de terra de siena tostada. Ó. Cuidado, muito cuidado. Essa outra não, é só... É só linhas, são linhas, né? Vou colocar um pouco aqui, ó. Tem alguma coisa aqui no meio? Ah, é dessa daqui, ó. Aqui tem uma que tá saindo aqui em cima. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se tá no alcance, tá? Ó, aqui tem uma. Que é dessa daqui, tá? E aí ela segue... Que engraçado, né? Acho que não, hein? Acho que ela é daqui, ó. Dessa daqui, ó. Opa, que isso aqui... Tem alguma coisa lá. Pode dar deixada de nos rindos? Tchau, gente! Opa, que está no alcance. Tchau, gente. Pois é... Tchau, gente. Tem alguma coisa aqui. Ele todo aqui tem 70, né? Tchau, gente. Ou?... Não me engano. Tchau, gente. Tem alguma coisa sotata dentro aqui, ó. eu vou colocar um pouco aqui embaixo nesse aqui ó e na ponta e esse aqui também cuidado aí gente ó bem pra fazer essas linhas eu vou eu acho que vou aproveitar aqui deixa eu ver aqui eu coloco a grid pine aqui até de um pouco aqui que tá aqui no canto trazer aqui um pouco de serra de serra terra né de cena tostada mistura tudo aqui ó eu não vou usar nem preto nem nem quero uma cor esse cinza o frio olha assim ó ó ficou bem legal bem aí eu vou pegar vejam só tá aqui eu vou pegar o tirar linhas ó tá aqui ele tá e me certificar que a espessura na ponta é o que eu quero e é mesmo e aí você você coloca aqui agora ó peraí colocar água no pincel né cuidado é com a pintura a esse fio ó vou colocar aqui dentro com a ajuda do pincel vejam só tira aqui o excesso do lado de fora né pra não estragar do lado de fora eu vou usar de uma reguinha tá aqui e vou fazer isso aqui agora então vou pegar um teste aqui ó ele tem que ser não vou usar ele assim tá vou usar ele na lateral vou fazer isso aqui ó com a régua ó e olha que eu vou fazer né foi aquilo que eu mostrei lá no início e vamos começar ó então começar com esse daqui e colocar bem colocadinho aí tá ó ó se certifique é do não sei acho que vou ter que fazer mais já peraí gente fazer uma quantidade boa pegar aqui agora a gris e misturar aqui peraí a água ó com um pouco esverdeado coloco um pouquinho de terra de cena tostada eu quero um uma tonalidade de um cinza é neutro sabe eu não quero usar preto eu acho que aqui tá de bom tamanho ó e volto aqui com a ele tem que ter uma diluição que você consiga encaixar aqui dentro ó é um pouco trabalhoso é um pouco trabalhoso você pensa assim ah trabalhoso é um pouco mas em compensação minha linha vai sair reta agora eu coloquei melhor ó e aí limpa aqui é bom testar antes ó tá bom ó ó cuidado tá pra não respingar no seu trabalho já tô vendo que eu tô respingando ali no meu vê certinho se for o caso inverta ó eu vou fazer de lá pra cá acho a melhor posição que você possa enxergar e vocês a mim deixa eu pegar aqui ó ó ó lá tá observem que eles não tem a mesma continuidade ó esse aqui só vai até aqui peraí segure pra não oi pra não sair do lugar faça bem consciente pra você não é aqui tá aqui ó peraí deixa eu passar logo uma reta aqui ó eu não posso perder isso aqui de vista aí ficou grossa tá vamos lá limpe se precisar limpe tá aí vejam só sabe que nem eu tô vendo a linha que eu fiz deixa eu fazer essa daqui ó é bom fazer de trás pra frente agora eu precisava girar o papel vocês precisam me ver né gente quem é isso aqui gente eu acho que é isso mesmo são muitas linhas olha eu já querendo manchar ali ó e a outra já quer manchar muita calma nessa hora deixa eu traçar essa daqui ó mas olha como fica super reto né aqui tem uma ó exatamente e a última é essa daqui ó que eu penso que ela cruza ah ela vem pra mão desse aqui ó ela vem pra cá e não sei se é bem pra mão mas não é ficou sendo olha lá legal né tá vendo que tática boa vamos pro então existem mais linhas e eu ainda tenho tinta aqui na no meu tira linhas nessa nessa outra aqui ó aí você faz de maneira aleatória até a lateral do barco tá opa ela tá saindo grossa não sei se eu tô gostando disso muita calma nessa hora e aqui em cima temos ainda né deixa ela deixa eu limpar aqui aqui em cima deixa eu levantar aqui peraí preciso mudar aqui o ângulo bem pessoal e assim a gente tá finalizando ó aqui não repara não ó que tá solto ó esse essa fita da Hannah Emile esperava mais é isso aqui não pode acontecer sabe se ele solta o papel o papel não seca esticado olha lá tudo bem que já tinha soltado da prancheta mas por que na prancheta também não fez aderência aqui também não faz que coisa né aí feito isso aqui agora né as linhas eu limpei aqui um pouco fez uma leve mancha tá não vou sofrer por causa disso não é colocar ali a bandeirinha tá deixa eu ver aqui uma cor ah nem outra sozinha nada demais não vermelha não sei se vermelho é legal mas vamos lá ó ó tá fofo né essa aqui também tem uma bandeirinha bem pequenininha faça proporcional tá a outra aqui também também faça tudo proporcional né então distanciou fica coisa pequenininha ixi não sei se eu gostei dessa não coisa que de e que mais ah aí eu vou lavar aqui que tava observando né pegar um pouco aqui de daquela mistura de tinta que eu fiz ó porque é hora de fazer a o ajuste aqui ó reparem como a gente escapa rápido né as coisas então essa essa grade ó ela vem e dá continuidade aqui a parte de baixo também ó ó lá diferença né aí aqui ela tem uma linha reta né porque afinal de contas é uma é uma grade aqui tá aí ela vem pra cá também ó aqui que vai ser agora ó ela desceu aqui um pouco peraí então aqui eu vou subir ó vou fazer o contorno aqui ó peraí pulo os homens ó ela vem encontrar essa essa haste aqui ó aqui ó certo e a de baixo a mesma coisa ela vem ó contorna os homens e vem encontrar a de baixo né ó ó ônibus bem aí aqui também tem uma aqui tem que ter uma grade né que eu tinha que ter deixado o branco no papel mas vai ser preto mesmo bem ela teoricamente provavelmente tem aqui também né só que a visibilidade desse lado é menor eu vou passar aqui ó que a gente quase não vê aí depois vai pra ó aí aqui um joguete tá que mais ah ela tem umas uns detalhes bonitos aqui na vela vejam só tem uma numeração e tem uns risquinhos então é aqui ó a gente tá pegando altura tá aqui ó peraí esse meu casaco já tá ó que bonito parece que vai até tudo mas eu vou colocar só aqui tá já essa não tem e ela tem uma numeração o número né do do veleiro vou colocar aqui em cima ó eu vou colocar a data do meu nascimento 6 tá gente eu acho que a gente acabou aqui ficou uma mancha né aí como aqui ficou uma mancha que não quer sair eu vou colocar uma uma gaivota e aí três né tá vamos olhar com calma olhar nossa referência aí aqui aqui também tem só que aqui agora é o contrário porque ó faça a curva do tecido hum Tá vendo? E já atrás tem de leve, assim, uma coisa boba. Ok. Olha que fantástico que ficou. Bem, já que essa fita, ela não está servindo pra nada, pra segurar, não tá segurando, né? Então, eu vou tirar. Essa fita, eu penso que ela vai ficar bem fazendo o seguinte, a gente usa ela no papel, né? Já que ela não tira o pedaço do papel, mas na hora de prendê-la no suporte, reforça com a fita de verdade. Uma fita crepe de verdade. Ó. E aí, tamo aí, gente. Olhem só. Gostaram aí, né? Gente, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem. Vamos fazer parte aí comigo do curso de aquarela sequencial no Hotmart, porque a gente pinta um novo tema a cada mês, fazendo essa variedade, sabe? Assim, temática. E, ó. E aí, vou deixar aqui que é a pose da foto. Espero que vocês tenham gostado, viu? Porque, olha, eu gostei. Gente, um beijão. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Obrigado.